Isso aí galera, beleza? Isso aí é o gato, meu ajudante. Essas duas espécies aqui, eu tenho duas delas e até agora não consigo identificar que espécie é. Muito trabalhadeira, a gente chama muito grande. Só que até agora eu não sei o nome. Quem souber pode postar aí. Muita vida. E agora nós vamos a Azurussu, né? Um total de oito Azurussu. Essa aí é a primeira. São oito enxames que eu adquirido um parceiro aqui. Estavam em uma caixa muito antiga, muito velha, muito suja, muito tranquila. As caixas que eu comprei dele tinham quatro, cinco motos. Mas na hora de fazer a transferência com a caixa mais mais organizada eu observei que de cada quatro sobrava um modo, um modo e meio realmente de material útil. Parece que era tudo tranqueira, tudo sujeira dele. Agora que está muito grande organizada deixei cada uma delas com dois modos, vinho e sobraninho. mas o produto do parceiro são de ótima qualidade a telha é excelente, bem saudável o enxame é bom. Só as caixas não estão realmente meio que organizadas, mas excelente o produto e recomendo, né? Então tá aí. faz uns quinze, uns vinte a trinta dias que eu transferi com essas caixas mais organizadas. Devolvi todo o material pra elas novamente, cera, outro material que podia ser reaproveitado e elas rapidamente, mesmo em uma semana já reestruturavam todas as caixas, entendeu? de forma bem organizada o movimento foi bem rápido incluíram bastante demonstrando aí que é interessante periodicamente fazer a manutenção de caixa e tirar aí o material que seja necessário na caixa, né? Às vezes acaba impedindo as abelhas de se desenvolverem. Então, por exemplo, você vai as caixas limpas, bem limpa, né? Principalmente necessário com espaço, não muita, muita sobra de espaço, mas espaço suficiente pra que elas possam projetar aí expansões futuras. Eu acredito que o bicho melhor organizado deve fazer projeto de expansão, né? Tinha uma caixa aí muito apertada e realmente ela fica condicionada a não se desenvolver, a se limitar aquele espaço que é feito como muitos companheiros costumam observar, deixar essa caixa muito apertada, fechada, não expandir, alegando que as abelhas não podem ter muito espaço porque vai dar muito trabalho e eu realmente não acredito nessa tese porque eu acho que ela tem ter 5 passos pra se desenvolver, que tá aí. Então, esse aqui é um projeto que eu tenho aqui nesse espaço aqui vai dar um 4x5, talvez, 3x5. A meta minha aqui é por 3 caixas. E pra finalizar aí nós temos aí duas marmeladas recém transferidas. eu ganhei com um colega meu que estava em uma caixa bem rústica e eu peguei e transferi já faz uns 20 dias também. Transferi pra essas caixas racionais. Não tô botando alimentação, tô comecei a botar alimentação, pra você ver que elas morriam muito afogadas, porque elas é uma que parece que tem custo que se invita com alimentação artificial, da forma que a gente coloca. então eu retirei a alimentação, pra você ver que elas estão bem, tem alimentação aí eficiente pra se manter. E vou deixar assim no centro de celebração. Então a gente vai que a gente tem a alimentação de uma forma mais adequada pra que não ocorra muitos afogamentos. E é isso aí. Então, a marmelada pra finalizar. E bye bye.